Dois lados Ei Segue o líder Vai vó Como é? Vai Vai vó Vai Vai, manda aí mensagem Eu sei como é que manda Aperta a bolinha verde E figura ou joga pra cima A gente define isso Vai, fala com ela Não vó Ô meu Deus Aperta ou segura vó Fala Oi, quem é que? Solta A pessoa A felicidade da pessoa Ela não viu ainda não Daqui a pouco ela te responde Se ela estiver acordada ainda Onde eu falasse pra ela, foi? Eu não, tio Ita Olha isso A felicidade da pessoa que aprendeu a mexer no WhatsApp Fala aí, vó Fala pro pessoal que você tá aprendendo a mexer no WhatsApp Fala pro povo Fala aqui, ó Pessoal que você tá aprendendo a mexer no WhatsApp Eu tô aprendendo o WhatsApp Eu tô aprendendo o Zap Zap Aprendendo o Zap Zap Aprendendo o Zap Zap Eu já te ensinei Aqui? É Passa o dedo na tela Não, respondeu ainda não Ela não viu não Deve tá dormindo Eu não falei nada não Olha, eu levo bronca Ela aprende a mexer no WhatsApp Eu que levo bronca Olha, escuta Tô descabelada, vó Tá linda Afeitada? Fiz o cabelo pra fazer Pra colocar no WhatsApp dela Ela tá com o WhatsApp agora Aí tá se achando Uma A deusa Agora com o WhatsApp, né A pessoa com 80 anos Tá conhecendo As redes sociais agora, gente Minha vó vai virar o fenômeno Da internet daqui a pouco Eu só acabei de lembrar agora Eu tenho que mandar a água pra ela Ela tá melhor que a minha mãe, hein Já tem o Zap Zap Ó, vai Responde ela Já ouviu o que ela falou? Já ouviu o que ela falou? Eu vou pegar Escuta aí de novo Se você não entender Escuta de novo Aperta onde eu falei Vai, vó Responde Aperta onde eu falei É É É É É É E aí